Fala galera, beleza? Continuando então na nossa série do My Summer Car, hoje nós vamos terminar de instalar as partes de visuais do carro, né? Por quê? Porque as partes de performance todas já foram instaladas e o mecânico está lá regulando para nós e colocando os pneus novos, né? De rali, tá? E é o seguinte, hoje nós vamos passar num lugar tanto que especial, tá? Para buscar umas rodas muito chave, tá? Ou seja, essas rodas são muito iradas na real, tá? Eu vou buscar. Não, elas não estão aqui, elas não são compráveis as rodas, tá? Elas têm que ser localizadas no mapa e eu sei aonde elas estão. Ah, se tu sabe onde elas estão, por que tá indo lá só hoje, só agora, né? Só nesse momento. Porque eu não sabia. Eu fui descobrir, por acaso, brincando no outro save que eu tenho. Simplesmente cheguei no local assim e pronto. Achei as rodas. Rodas, tá? Ou seja, não pneu. Tá, galera? Tem esse detalhe. Vamos encher isso aqui. Opa. Porque o bebão precisa, né, se bebedar e nos pagar. Cara, vou tentar fazer um bagulho. Se der errado, vou perder meu quiju. Ó. Ó. Não é que funciona? Só não sei qual é qual mais, né? E ainda... Nossa, tem um monte aqui ainda, na real. Vamos passar aqui. Aqui. Hihihi. Assim é fácil, hein? Trapasseando total. Olha só. Só que agora eu não sei o que encheu e o que não encheu, né? Nem sei o que tem aqui ainda. Pera aí. É, faltam algumas garrafas ainda. Só não sei quais. Ó. Deixei mais uma. Ha! Eu espero que eu dava pra fazer isso antes. Barbadinha. Vamos subir aqui. Sobe aí, ô! Ah, vai dizer que tu não sobe no bagulho. Ahá, subiu. E aí? Ó, foi de novo. Acabou? Não, ainda tem um pouquinho, um restinho. Aí. Cara, ainda tem um restinho de nada. Tá, tá faltando alguma garrafa. Isso é certo. Deixa eu ver. Vamos ver aqui o Ju, que 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 o Ju. Que o Ju também, que o Ju, que o Ju, que o Ju. Cara, acho que todas estão com o que o Ju. Ah, aqui, ó. Mais uma com o que o Ju. Que o Ju, que o Ju, que o Ju. Cara, aqui em cima do carro, todas elas estão com o que o Ju, velho. Então, nós estamos legal. Bota pra lá. Bota pra lá. Tá. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né, galera. Se inscrevam no canal aí. Preciso muito das inscrições de vocês, desse apoio. Isso ajuda bastante. Ih, esvaziou. Isso ajuda bastante o canal, né. Então, vão se inscrevendo aí. Não deixem pra depois, beleza. Manos, deixa nos comentários aí o que vocês estão achando. Muito importante deixar nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. O que vocês estão achando do canal, das gravações. Porque isso também ajuda a dar engajamento, né, quando eu respondo a vocês. E é muito bacana ter essa interação, né, com todos vocês também. Manos, deixa que ainda dá um like. Isso ajuda demais também o canal, né. Tô precisando de toda ajuda, todo apoio possível aí pra fazer o canal crescer cada vez mais. Beleza. Lembrando vocês, não tem só essa série no canal. Tô trazendo o BNG Drive também. Série de mods. Onde eu testo vários mods diferentes de carros, de pistas, de mapas, né. Pra, né, saber se vale a pena vocês baixarem esses mods ou não, tá. Que não é todo mod realmente que vale a pena. E eu deixo minha opinião sincera lá se eu gostei ou não gostei. Aí fica a critério de vocês se achar que eu fui... É... Avaliei de maneira correta ou não, né, galera. Então, né. Dê esse apoio pra mim aí. Se inscrevam aí no canal, né. Deixa aquele joinha, aquele likezão. E olha os outros vídeos aí do canal também. Beleza? Manos, não esqueça também de acionar o sininho de notificações, tá. Porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal das séries. Isso aqui eu vou ter que botar atravessado? Não, aqui tá... Ai, ai, ai. Já tá bom, já vai. Né. Sai então vídeo novo de segunda a sexta-feira. Tá. Por enquanto eu tô trazendo só essas séries, né. Às vezes tá entrando no canal aqui também o Motor Town. Um jogo muito bacana de motoristas. Tá. Vários veículos diferentes pra dirigir. Sempre que sair atualização nova eu vou lá e trago pra vocês. Né. Atualmente agora não saiu mais nenhuma. Porque a última atualização eu já trouxe. E bem bacana, né. Vale a pena também dar uma conferida lá. Ah, bom. Já peguei tudo. Falta só o aerofale grandão que eu lembrei que eu deixei aqui. Ainda bem que eu lembrei, né. E vou levar uma correia. Por que que eu vou levar uma correia? Porque vídeo passado, por algum motivo, espirrou um pouco de fluido de radiador. Né. Não sei porquê. Mas espirrou um pouquinho do fluido fora. Eita. Arremessei longe. Não, tá ali dentro. E eu não sei porquê se eu fechei bem a tampa, né. Então não fez sentido nenhum. Vou levar um colantezinho, né. Pra dar uma completada. Sempre bom. Aí. Tá feito. Vamos botar o carro de ré ali agora. Caraca, esse carrinho aqui vai... Vai chumbadinho, na real, hein. Pá. Ele vai bem pesado. Ele vai andar com a carroceria dele ali, carregado de kiu-ju. Deve ter pelo menos um quilo e meio de kiu-ju ali. E é sério, galera. Deve ter kiu-ju pra dar com pau ali. O bebão vai ficar faceiro. Aí. Vamos botar aqui, aqui. E deixar ele ligado. Tem combustível? Tem. Tem mais de meio tanque de combustível. Estamos de boa. Vamos pegar aqui. Engatou. É isso aí. Estamos prontos pra partir. Tudo carregado. Tudo bonito. Vamos nos alinhar bem. Dá aquela chegadinha no bebão, né. Puts, agora que eu me toquei. Deixa eu ver as horas. Porque eu acho que o mecânico deve estar até fechado. Ih, o mecânico tá fechado. Pera aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos salvar o jogo algumas vezes, né. Pro tempo passar. E virar quarta-feira. Porque também não adianta a gente ir lá e ele tá fechado. E a gente não poder mexer mais no carro, né. Vamos lá salvar, então. Tá feito, galera. Salvei o jogo algumas vezes. Passou. Chegamos à quarta-feira, então. E agora é o seguinte. Bora lá. Dar aquela conferida. Pra ver como é que tá a situação do Satsuma. Eu acho que realmente ele já deve estar pronto, né. Já passou um tempão. E, né. Vamos pegar, então, aquelas nossas paradinhas. As nossas rodas secretas. Que o nosso carro vai ficar irado com aquelas rodas. Vai ficar muito da hora, na real. Muito da hora. Tô louco pra botar... Vai ficar... Assim, ó, galera. Não tem nem explicação de tão bacana que vai ficar o carro com aquelas rodas. Lógico, não vai ser instalado agora porque eu preciso mandar botar os pneus nelas, né. Mas vai ficar é show, mano. Bah! Vai ficar um Satsuma da hora demais. Ai, 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 ai. Passei reto, galera. Passei reto sem querer. Eita, e ainda apaguei o carro. Tive muito embalado aqui. Nem me toquei do que eu tava fazendo. É, acontece. A gente vem empolgado, dirigindo e... E apaga o carro várias e várias vezes. Tá vendo? Eita, nós. Ai, ai, ai. Eita, difícil. Vai, 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 vai. Acelera aí que vai. É isso aí. Rebenta tudo. Aí, saiu. Ui, paridade. Tá. Agora sim, desliga. Vamos dar uma olhada na situação, né, que eu me meti. A véia reclamando. E eu acho que eu perdi algumas coisas. Peraí, tem um, dois, três, quatro. Para a lama aqui. Ixi, o cinto tá ali. É, eu não sei se eu perdi alguma coisa. Bom, também tanto faz também. Eu pego na volta, né. Dá nada, não. Toma aí, bebão. É, é, vai, 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 que eu preciso de grana, véi. Eu preciso da grana. Ih, eu te falei que eu passava depois. Ah, eu preciso de grana. Me dá o dinheiro. E aí? Forte pra caramba, eu pagarei bem por isso. Hum. Coisa boa, hein. É, coisa boa. Então, toma aí mais umzinho pra tu. Beleza, ele aceitou. Ele já tá aceitando os Kiyo'Ju. O único ruim disso aqui é que eu tenho que ficar botando um por um, né. Esse que é o detalhe que eu não acho interessante nisso. Tipo, pô, o cara tem duas mãos, tem dois braços, né. Podia pegar vários. Vários não, né. Mas podia pegar dois que o Jiu por vez. Ia ser mais interessante. Do que ficar botando um por um. Vai fazer o quê, né. Vamos colocar e já era. Do que ficar botando um por um. Pronto rapaziada, tá cheio de Kijuna mesmo bebão e ele nos deu 3.570, é, tá bem bom. Agora bora lá pro nosso carro, nosso querido Satsuma nos aguarda, só que não, nós vamos passar num lugar muuuito diferente agora, tá, a gente, ai, a gente vai passar num lugar pra pegar as rodas, né, é muito importante a gente pegar as nossas rodas novas. Cara, se no Satsuma fosse fácil assim controlar a carretinha, só que não é, Satsuma é bronca controlar a carreta, aqui foi fácil porque a gente tem toda a visão atrás, né, o Satsuma perde toda essa visão porque eu boto, cara, não sei o nome, aquelas grade de janela traseira nele, que eu acho da hora na real, né, eu não sei se serve pra alguma coisa em aerodinâmica no jogo ou na vida real, não sei se aquilo faz diferença, mas pô, eu acho muito bonito com aquelas grades, na moral, aquelas grades eu acho bonito demais, né, só que tipo, aqui eu não sei se faz diferença ou lá se faz diferença, não faço ideia. Eita, que agora eu vi tudo voar, agora eu vi as coisas voarem. Eita, cacilda. Ai, ainda tô no meio da faixa, hein, bom pra tomar ali um pipoco. Vai botar pra lá, isso. Caramba. Vou fazer a curva rápido demais, vendo o que deu, né. Perdi tudo. Nossa, ainda bem que eu saí da estrada porque o cara tava vindo. Cara, o que que eu perdi aqui? Bah, meu aerofole, meu rico aerofole, tu tá louco ficar sem meu aerofole. Eu acho Satsuma muito da hora com esse aerofole aqui. Será que eu perdi mais coisa? Acho que não, né. Acho que eu não perdi mais coisa que isso daqui. Ah, mas foi nítido assim. Eu olhei pro retrovisor e tava tudo voando. Lindo. E, sinceramente, eu acho que eu perdi várias coisas no caminho. Mas, né. Como eu disse, a gente pega na volta. A gente vai passando com o próprio Satsuma ali, né. A gente pega na volta. Por enquanto, tá isso aí. Acho que era isso. Vamos lá. E eu já tô demorando muito só pra chegar onde eu quero. Partiu. Vou botar o cinto, né. Vai que dê alguma perrengue. Aí, 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 aí. Foi eu falar de perrengue, já me joguei onde eu não devia. Tá de boa. Tá de boa. Vamos lá. Ah, fala sério. Ah, eu não acredito. Se fodeu. Ah, que droga. Fazia um tempão que esses caras não vinham me encher o saco. Ah, tomei a multa certo. Ah, não tô acreditando. Pelo menos o bafão me deu zerado, né. 4.765. Tá, não foi tão alto. Foi o que eu basicamente ganhei no Kiyojo. Filho da puta, esse policial nojento. Desgraça. Acabou com a vibe do bagulho. Ô, policialzinho me gerba. Ah, tá doido. Ai. O que foi isso? Nossa, não. Paraí, paraí, paraí. Eita. Caraca, meu. Ai, ainda bem que eu tava de cinto. Ah, que minhas coisas. Desbaridade. Tá, deixar o carro aqui. Ei, até apagou o carro. Porcaria, tio. Ué, foi ele mesmo que bateu e saiu? Ô, o cara ficou lá na estrada, morto. Porque a pancada foi boa. Ó, o policial nojento aí. Ô, nojento mesmo. Deixa eu subir aqui no morrinho. Ah, o cara já foi embora, velho. Deu no meio da minha traseira e foi embora. Bonito, né? Malandro. Ó. Não acredito. Ainda bem que não era o Satsuma. Porque senão... Vocês já viram, né? Ia dar ruim com o carro. Bota aí. Aí, tá legal. Vou pegar isso aqui. Tá, eu tô com tudo de volta no carro, né? Tá, não voa nada demais assim. Que precisasse ser... Resgatado de longa distância. Tá tranquilo. Ainda bem que esse carro aqui não estraga. Ele não tem essa função no jogo, então tamo suave. Vamos... Ligar de volta. Vamos botar o nosso cinto, né? Porque o nosso cinto nos evitou de dar uma multa gigantesca. E vamos cair fora daqui. Olha aí. Quase que dá outro acidente, hein? Mas por detalhe não dá outro acidente. Se eu não olha no retrovisor e entra, já era. Bah... Olha... Começou bem pra acabar mal, né? Bem nesse detalhe. Porque, tipo... Tava indo tudo certo. Ganhamos um dinheirão. Perdi um dinheirão. Quase nos matamos num acidente. Tá ótimo. Fazer o quê? Mano, cheguei aonde tá. As rodas, né? Eu vou descer ali. E vocês vão ver só. Essas rodas são muito da hora. E vão ficar muito show. Com o pneu slick. Pra as arrancadas de sexta-feira. Bah, vai ficar da hora mesmo. Se liguem só nessa maravilha aqui. Eu, pelo menos, eu acho muito bonito, né? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Mas acho que eu não joguei nada fora. Tá tudo ali dentro. Olha só essas rodas. Não, essas rodas são muito show. Vai ficar muito da hora com o slick. Bah. Vai ficar top. Olha onde for parar de correr. Eu tinha esquecido de correr. Vai ficar dez isso aqui. Dez do dez. Esses pneus são muito foda, velho. Muito foda mesmo. Aí. Olha só esses pneus. Tá doido. É sério que a recém passou o cara e ele tá voltando já de novo. Inacreditável. Se embora daqui. Temos que pegar nosso carro. Cadê minha estrada? Ah, tá ali. Aqui é a estrada. Agora é bora ter o mecânico. Ah, droga, 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 velho. Não acredito. Olha onde é que eu enfiei o carro. Ah, e eu não sei. Acho que ele não liga aqui dentro, né? É. Ah, não tô acreditando nisso. Enfei o carro dentro d'água. Que maravilha, hein? Como é que eu tiro o carro daqui? Eu não sei. Acho que eu vou ter que empurrar, né? Bom. Vamos botar nossas rodas aqui. Vamos desengatar a carreta e vamos levar no braço. Azar. Vai ter que ser assim mesmo. Pega aí. Ah, não. Me diz que tu não consegue pegar também agora. Ah, pega sim. E vamos levar no braço, né? É, vai ter que ser assim, galera. Não acredito nisso. É sério. Eu não acredito que aconteceu isso comigo. Eu pisei no freio, o troço não freou e passei reto. Vamos andar baixinho assim. E aí eu consigo andar mais rápido. E eu acho que não vai cair nada. Eu acho, né? Se cair, caiu. Fazer o quê, né? Eu não posso nem olhar pra cima. Porque se eu olhar pra cima, tudo vai voar. Ah, eu tô subindo uma lomba aqui agora. Ih, pronto. Tá, não, não. Já, já. Deve ter jogado tudo longe. Ah, não disse. Onde é que eu tô? Tá, eu tô do lado aqui do troço. Eita, que perrengue, hein? Nossa, saiu tudo daqui de dentro. Deixa eu até afastar mais a carreta aqui. Ah, saco. Tem que botar coisa por coisa ali dentro. É um palhaçado. Ué. Peguei o banco. Vai dizer que tem coisa que bugou agora. Só que faltava. Um paralama lateral, esse aqui. Aí. Mais aqui. Entra aí, rapaz. Assim não entrou. Assim. Caiu tudo fora. Opa. Só porque mexeu ali no troço. Tinha que dar um jeito de amarrar, né? Tinha que ter aquela opção do... Do motor tal de amarrar os negócios na carreta. Aí ia ser muito bom. Tá bem pro lado aqui. Opa. Opa. Calma aí. Aí. Beleza. Tá aqui o nosso... O carro sem o para-choque. Ué, ué, ué. O que é que tu fez no meu carro, mecânico? Desmontou meu para-choque? Pra que isso? Olha ele aí, hein? Instaladinho em Santo Antônio. Bacana. Legal. É, eu tirei bugado aquilo ali, mas tudo bem, né? Eu vou tirar esse negócio também daqui. Abre. Abre porta-malas. Aí, abriu. Tá. Agora. Vamos remover isso aqui. Beleza. E tirar o carro daqui, né? Vamos... Ou melhor. Deixa eu ver que horas é isso. É... É melhor tirar ele daqui, porque daqui a pouco esse cara pode fechar. Eu vou empurrar. Aí. Esse carro agora tá leve. Tem essa vantagem também, né? Ele tá sem peso nenhum. É. Vou dar uma empurradinha básica nele aqui. Beleza. Carrinho leve, galera. Leve, leve. Pronto pra correr. As modificações, tudo certinho. Deixa eu ver o nosso nitro, como é que tá a situação. Puts, eu tô com sede. E eu não trouxe nada pra tomar. Nosso nitro, nós vamos dar uma injetadinha a mais aqui. Tá. Pai, eu não trouxe nada pra tomar, velho. Que vacilo aí. Pior que ele não toma da água lá, né? Azar. Se morrer, morreu. Mas é bom que ele demora pra morrer, né? Então tem essa vantagem. É... Cadê a nossa maletinha? A gente precisa da nossa maletinha. Nossa maleta... Tá ali, ó. Conseguiu pegar por aqui? Acho que não, né? Vou pegar por esse lado aqui. Peguei. Ok. Vamos começar... Pelos bancos. Pelos bancos. Aqui só tem um banco. Não sei onde for parar o outro. Que maravilha. Perdi um dos bancos. Ok. Era pra ter dois bancos, né? Pelo menos eu tenho com a certeza que tinha dois bancos aqui. Se não tinha, eu tô ficando maluco. Mais do que já sou também, né? Vamos botar isso aqui... Aqui. Ah, ele botou o nosso banco aqui, ó. Bom saber. Eu achei que o nosso banco ia desaparecer. Tá ligado? Nunca tinha feito a modificação. Aí eu achei que o banco ia sumir. Vamos botar as rodas aí que nós vamos fazer a solicitação pra essas rodas depois, né? Agora eu não vou fazer porque o Satsuma tá aqui. E aí pode dar algum... Dar um... Um ruino. Ah, agora que eu me toquei. Eu tava com uma outra roda dentro. Será que ele ia alterar as rodas certas? Bom, se não alterou, vai ficar... Do jeito que tá. Fecha essa porta aqui. Vamos levar esse banco pro outro lado. Vai ser aqui que vai ser feita a instalação dele. Vamos ver. O que que precisa pra desmontar o banco? Chave 9. É, chave 9. 9zinha pra desmontar. E depois 9 pra remontar, provavelmente, né? Bom, vamos fazer as alterações aqui, galera. E aí vamos ver como é que vai ficar. O que é que vai ficar? O que é que vai ficar? Manos, parece que na vinda pra cá eu perdi um dos fenômetros. Os fenômetros laterais do carro, né? Isso aqui é um aerofólio pequeno, tá? É um spoiler traseiro também. Só que eu não... Sei lá. Não acho bacana, não. Eu prefiro dispensar... Colocar isso aqui. Não... Não é pra minha... Não é pro meu carro, tá ligado? Eu não sei se esse fender caiu lá. E eu não vi. Eu vou dar uma olhada de novo, né? Mas eu acho que não. E olha só os bagulhos tudo debaixo do carro ali. Bugou e saiu. Ou caiu por aqui. É aquela hora que eu tava trazendo mais rápido também. Eu... Se eu não achar ali, eu vou ter que... Olhar... Ah, tá lá, ó. Tá lá embaixo. Caraca, parou longe, hein? É aquilo lá, né? Tem que ser. É. Achei o fender que faltava. Aproveitar que eu tô aqui embaixo... E eu vou ver se eu consigo tomar essa água aqui, né? Pra matar a sede. Porque daqui a pouco provavelmente eu vou morrer mesmo. E aí vocês já viram, né? Ele não toma água. Brincadeira. Pô, cara. Podia tomar essa água aí, né? Tá com sede não ia fazer diferença. Aqui. Tá com sede não ia fazer diferença. Pronto, galera. O Satsuma tá basicamente pronto, tá? Falta agora só dar aquela pinturinha marota nele. Que eu tenho as latinhas de spray aqui, né? Que eu não sei porque que caiu pra fora do carro. Isso não faz sentido nenhum, mas ok. A bateria virar de ponta cabeça aqui. Deixa essa bateria aqui no canto. E vamos pegar essa latinha de spray aqui. Dar uma sacudida. E vamos pintar o nosso carro agora do jeitinho que a gente gosta, né? Eu já tava deixando ele branco mesmo. Agora mesmo que eu vou deixar ele branquinho. Aí. Vai ser branco o carro, hein? E vai ficar bonito. Ué? Caraca, eu pintei o painel? Caraca, eu pintei o painel? Ué? Por que que? Por que que não tá pintando a carroceria aqui? Ah, agora pintou. Tem que dar a porta. Ai. Acabou. Acabou o spray. Ei. Bosta de spray. Não tem mais nada aqui dentro. É. Ah, mas o carro ficou bonito, hein? Putz, não fiz nem a solicitação das rodas Só um pouco aberto Mas ok No próximo a gente vai terminar isso Tá bom, tá feito o que a gente precisava Manos, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostaram, não se esqueçam, deixem aquele likezão Assinem as notificações aí E se inscreve no canal, galera Valeu e até o próximo